Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Gente, vou ter que usar o óculos, tá? Porque tá muito claro aqui, eu tô ao ar livre. Você que não me conhece, eu sou Jane, se for a primeira vez que você vê nesse canal, por favor, se inscreva, comente, compartilhe, dá aquele like duplo, triplo, múltiplo e... E convida seus amigos pra visitarem esse canal. Então é o seguinte, quem mora nessa casa sabe o quanto de amor, de atenção, de oração, de cuidado eles recebem. Se você quiser receber tudo isso, vem pra cá, pode vir, será bem-vindo. Se você não quiser, você pode vir visitar, também será bem-vindo. E será tratado também por aqueles que já moram nessa casa com muito carinho, muito respeito. Então, moradores da casa, meu abraço e o meu beijo carinhoso. Hoje eu vou dar um presente a vocês. Hoje eu quero ensinar a vocês um método chamado... Três, seis, nove, trezentos e sessenta e nove, de Nicolas Tellas. Você pode atrair emprego, você pode fazer pra vestibular, pra concurso, pra coisas que você quer, como dinheiro, como amor, como coisas pessoais pra você, tá? Pra seu crescimento, pra seu bem-estar. Gente, esses métodos a gente deve usar pra coisas que são pessoais, não pra futilidade. Se você usa pra futilidade, não vai dar certo, né gente? Outra coisa, você pode repetir tantas vezes você queira. Existem algumas regras, vamos dizer assim, uns rituais. O que são rituais? Missa é ritual, culto é ritual, estudo é ritual. Você vai todo dia pra escola e faz praticamente as mesmas coisas, repete as mesmas matérias. Isso é um ritual. Então, existem rituais negativos, mas nós não vamos falar disso aqui, nós vamos falar de coisas positivas, de coisas boas. Então, não vamos colocar energia pesada aqui, não, vamos colocar energias leves. Esse método e outros que eu ainda vou ensinar pra vocês aqui, eu aprendi num curso que eu fiz de bioenergia, né? Eu já fiz, eu tô no terceiro curso já de bioenergia. Então, como atrair uma pessoa, você tem que fazer tudo direitinho, gente. É um processo, tá? Como atrair uma pessoa, trabalho e o que você deseja? Usando o método 3, 6, 9, da lei da atração. Energia positiva. Muitas pessoas já testaram esse método e conseguiram aquilo que eles desejavam e que estavam em dificuldade pra conseguir. Então, a lei da atração não tem nada de místico. O que é oração? Palavras que atraem bênçãos. Então, faça esse método como se fosse uma oração. Só que pra você, a lei da atração, você tem que sentir aqui no coração. Quando você tá desesperado que você faz uma oração, você coloca sentimento, emoção. E aí você recebe a graça, recebe a bênção. Isso aqui é a mesma coisa. Coloca uma música gostosa, coloca um perfume, bota um alecrim dentro de casa, daqueles sprays de óleo essencial de alecrim. Bota uma música suave, delicada. Eu coloco ave maria. Eu coloco ave maria, porque ave maria pra mim é a minha música favorita. Então, é o seguinte, a lei da atração não tem nada de místico, não tem nada de negativo. Teste e você verá. Depende mais de você do que de mim ou do que eu estou falando aqui. Isso é um processo. Tem pessoas que querem as coisas da noite pra o dia ou vice-versa. E não é assim que as coisas acontecem. O universo, ele não entende o que é tempo. Ele não entende o que é tempo. Ele segue. Então, você faz e espera. O método Nikola Tesla pode acontecer com cinco dias, mas o normal é 45 dias. O universo não funciona como a gente quer. O que você vai pedir tem que ser muito pessoal, tem que ser com muito respeito, tem que ser com emoção. Se for uma pessoa, essa pessoa deve ter uma interação com você. Se não tiver, não vai funcionar. Então, se você quer alguma coisa de um filho, de um marido, dessas coisas, tudo bem. Mas se de uma pessoa que nunca teve interação com você, não vai funcionar. Se você vai querer o Johnny Depp, não vai funcionar. Se você vai querer Amber, não funciona não, tá? O Ariana Grande, ou qualquer outra artista, não vai funcionar, né, gente? Isso é utopia. Então, a lei da tração não funciona assim. Quando você quer algo, você tem que ter uma conexão com aquele algo. A sua necessidade, aquilo que você está colocando energia, por exemplo, no emprego, no trabalho, no negócio que você está montando. Então, você tem que ter uma conexão direta com aquilo que você quer, né? Você tem que estar em um lugar tranquilo, na mesma hora, todos os dias. Essa é uma técnica para atrair o que você quiser, o que você quiser, através da lei da atração. Medite antes, no mínimo, cinco minutos. Você fica ali mentalizando aquilo que você quer, tá? Ou dez minutos. Normalmente, eu medito dez minutos. Se for uma casa que você quer, ou um trabalho, um negócio, visualize aquilo, bote uma foto do que você quer ali na sua frente, tá? A sua mente tem que estar limpa. Você limpa todas as coisas negativas. Pense só em coisas boas, deseje só coisas boas, entendeu? Ilumine tudo aquilo que você deseja. Isso vai te ajudar a conectar com a sua respiração, a conectar com o seu cognitivo, né? Medite apenas coisas boas. Deixe a mente no positivo para trazer tudo o que você deseja. Dinheiro, trabalho, casa, mudança, melhorar a situação de várias pessoas. O desejo é seu. Escreva o que você quer. Emocionado. Você tem que sentir, você tem que estar emocionado. Para poder você dar abertura ao universo. E dentro, você escreve também as suas emoções. Amor, gratidão, carinho, afeto, alegria. Todas as coisas, as suas emoções. E as emoções daquilo que você vai sentir, daquilo que vai acontecer. Entre cinco e quarenta e cinco dias. A gente vai anexar agora o método Nikola Tesla. Três, meia, nove. Ou seja, três, seis, nove. Nikola Tesla. Apesar de ele ser engenheiro elétrico, tudo dele era baseado em matemática, em números. Ele nasceu no dia dez de julho do signo de câncer, em mil oitocentos e cinquenta e seis. Ele é inventor de várias coisas. Controle remoto, luz neon, fluorescente, wireless, alguns componentes de computador, raios-x, robóticos, alternação de corrente elétrica. Ele desenhou a planta da primeira hidroelétrica do mundo. Então, vamos anexar esse método à lei da atração. Tá bom? Então, eu vou ter que ler, viu? Você vai precisar de caneta, papel, perfume, tá? E muita emoção, muita emoção, muito desejo, muita gratidão. E pensar como já tivesse acontecido aquilo. Então, papel, perfume, caneta, né? Três, representa a linguagem do ser humano. Corpo, mente e espírito. Esse significado desempenha um papel importante na harmonia no momento que você for adicionar esses códigos. Então, olha, o seu pedido vai ter que, você vai ter que dobrar depois e colocar nesse formato. Três, tá? Corpo, mente e espírito. Pai, filho, espírito santo. A trindade, entendeu? Então, vamos adicionar os códigos. Três mais zero é três. Aí, você pega três, esse três mais três é seis. Aí, você pega o seis mais três dá nove, né? Isso é uma matemática pra você entender. Isso significa que continuidade, ele retorna a sua raiz e reinicia seu ciclo. De fato, podemos ver essa parte três ao longo da nossa vida. Essa operação do corpo humano, cérebro, coração e pulmão, que são os códigos do nosso DNA. Na música também, a gente pode sentir as frequências dos sons. 174 redes, 285 redes, 369 redes, né? Que é um mais dois, 174 redes, um mais dois é três. 285, que é igual a um mais cinco, seis, né? Que significa o coração. E três mais nove, um mais oito, no final, que significa o nosso pulmão. Nikola Tesla ensinou que pra aplicar esse método, depois de você fazer tudo que eu vou ensinar aqui, você vai colocar embaixo do seu travesseiro. Agradecer, desde a hora que acordar, eu aprecio isso, 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 aquilo que você tá pedindo e você tá querendo, né? Como se você já tivesse recebido. Então, você repete três vezes pela manhã. À tarde, você afirma seis vezes. Eu aprecio, blá, 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 blá. Escrevendo, tá? De manhã, você escreve três vezes. À tarde, você afirma três vezes. E à noite, nove vezes. Isso sempre do lado da sua gratidão, né? Você escreve a página inteira, o que você quer que aconteça, não importa. Você escreve. Tudo isso permitirá que você manifeste essa realidade no aqui e agora. Faça isso por quarenta e cinco dias, porque o método é esse. Quatro mais cinco é igual a nove. Então, quarenta e cinco. O nove, depois de que vocês fizerem todo esse ritual, toda essa, depois que vocês praticarem essa lei da atração, que vocês conseguirem, gente, milhares de pessoas no mundo já conseguiu coisas com esse método. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a sua folha de papel. Você vai tirar as esquinas, tá? Para não escapulir a sua atração. Tá vendo? Você vai tirar as esquinas. Ó. Vai arredondar. Tá vendo aí? Você vai arredondar. E aí você vai escrever tudo o que você quer. Você escreveu o seu pedido. Você vai fazer o seguinte. Aqui você vai escrever seu nome. Aqui você vai escrever seu nome. Do lado esquerdo, do lado do coração. Aqui você vai escrever o seu pedido. No meio, você vai especificar alguma coisa do seu pedido. Aí você vai fazer uma... Eu já fiz isso, né, gente? Porque eu vim de casa já com o negócio pronto. Aí você vai fazer um risco do... Sem tirar a caneta do papel. Assim, ó. Eu estou aqui, na esquerda. Meu pedido está aqui na direita. Você vai fazer isso, ó. Sem tirar a caneta do papel. Tá? Aqui no meio, você vai fazer cinco barras. Aqui você vai escrever seu sonho. O que você deseja. Aqui o pedido. Aqui você. Tá? Aqui você na esquerda, no coração. Aqui o pedido. Aqui no meio, você vai escrever os seus sonhos. O que você deseja. E você vai fazer essas três barras. Assim, ó. Tá? Aqui onde está seu nome, você vai escrever coisas relacionadas que você deseja. Por exemplo, se for uma casa. Minha casa confortável. Um quarto bem grande. Meu escritório. Banheiro confortável. Varanda. Jardim. Iluminação. Que a minha casa receba solta. Aqui atrás do seu pedido, você vai fazer coisas referentes àquilo que você está pedindo. Aqui é o seu desejo. Você vai botar as barras aqui, ó. Tá vendo? Rápido, pra vocês não verem nem pedir o desejo. E aí, depois, você vai começar a dobrar isso aqui, ó. Você vai começar a dobrar e você vai fazer a sua trindade. Pai, filho, Espírito Santo. E você vai botar dentro do seu travesseiro. Antes de você botar, você vai pegar o seu perfume. E, ó, aqui no meio, onde tem as barras. As barras são pra não fugir. Aí, tá vendo? Ó, eu botei o perfume. E, nas especificações. Três vezes. Aqui no meio. No seu nome. Nas especificações. Dobrou. Se concentrou. Agradeceu. Fez tudo o que você tinha que fazer. Travesseiro. Tá bom? Então, esse é o método Tesla. Eu vou especificar melhor pra vocês depois. Então. Três. Você escreve, você repete, falando. Você escreve, falando o seu pedido. Como é que seja baixinho. Pra que o universo capte as ondas da sua voz. Então, três vezes pela manhã. À tarde, seis vezes. À noite, nove vezes. Você vai fazer isso por três dias. Quarenta e cinco dias, que significa nove. Você vai repetir três vezes pela manhã. Seis vezes à tarde. Nove vezes à noite. Com aquele ritual. Música. Ambiente. Perfumado. Concentrado. Conexão com a trindade. Conexão com Deus. Conexão com Jesus, que é o Filho. E conexão com o Espírito Santo. Seus problemas acabaram. Você eliminou o negativo. Tirou o negativo da sua vida. E você, a partir desse momento, que você conseguir sentir, se emocionar com isso. Sabe o que vai acontecer na sua vida? A partir desse momento, você vai se tornar uma pessoa mais positiva, mais atrativa e uma pessoa mais consciente. Você está conectado com a força maior do intenso. Você está conectado com o seu poder pessoal. Que isso é importante. Você está conectado com todas as coisas boas que você nasceu para adquirir. Mas que durante a sua vida, você absorveu outras coisas. Hoje eu não posso falar de nada pesado. Porque eu estou aqui falando de uma coisa deliciosa. De um método que você vai aprender a fazer. E depois de 45 dias, eu quero todo mundo aqui me dizendo o que conseguiu. Muitas pessoas conseguem no terceiro dia, no sexto dia e outras do nono dia. Mas você, mesmo que você consiga, você continue fazendo até 45 dias. Tá bom? Então, ó. Um beijo no coração de vocês. Desculpa eu ter feito com óculos, mas óculos escuros, né? Mas é necessário porque eu estou fora e eu tenho problemas com isso. Aqui eu estou dando um exemplo para vocês. Tá bom? Então, meu nome está na esquerda. Vocês estão vendo esse círculo com as pontas arredondadas? Esse quadrado aí com as pontas arredondadas? Embaixo vocês têm o meu sonho, né? Agora eu vou fazer a... Vou completar a característica do meu desejo. Eu adicionei a característica principal. Isso vocês vão fazendo, escrevendo, né gente? Agora eu adicionei a característica principal do meu desejo. Agora vamos para a próxima etapa. A próxima etapa, você vai conectar você a seu sonho, a seu desejo. Tá bom? Eu agora estou conectada ao meu desejo. Agora eu vou colocar as barras para que meu sonho não custe. Uma. Duas. A terceira tem que ficar aqui. Lembre que nós estamos trabalhando com o número três, seis e nove. Um. 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 Aqui. Então nós temos aí cinco barras que não vão deixar o sonho para fixar o sonho. Eu sei que vocês vão perguntar porque eu botei cinco barras. Eu botei cinco barras porque o papel tem quatro laterais. Então, cinco e quatro, nove. Entendeu? No lado inverso do papel, vocês vão colocar os códigos de Nikola Tesla. que eu vou dar aqui para vocês quais são esses códigos. E já falei, mas aí eu vou reforçar aqui no exemplo. No verso do papel, você escreve onde tem o seu sonho. Você escreve atrás esse código aqui três vezes, falando, né? E falando também, repetindo o código três vezes, só três vezes. Agora, esse código aqui você vai escrever atrás de onde está seu nome no papel. Olha que coisa linda, né? O cérebro, o coração e o pulmão. Nós não temos vida sem esses três órgãos. O cérebro representa o nosso poder, o nosso intelecto. O coração, as nossas emoções. E o pulmão é a nossa vida. Sem respirar, a gente não vive. Gente, vocês vão escrever, fazer esse método durante três dias. E repetir três vezes pela manhã, seis vezes à tarde, nove vezes à noite, durante três dias. Depois vocês esperam de cinco a quarenta e cinco dias, que é o prazo que eles dão para acontecer.